Fala rapaziada, tudo beleza? Galera, faz um tempinho né, sem gravar já, mas hoje vamos falar um pouco do cenário atual aí do mercado de criptomoedas e da mineração e por fim quero trazer algumas informações relacionadas a caspa e o ergo né, ASICs à vista. Começando aqui, mostrando o CoinMarketCap, na última semana o mercado ele teve uma queda bem significativa né, tanto é que o Bitcoin saiu da casa dos 21 mil dólares, chegou a alcançar aí abaixo de 16 mil dólares né, 15 mil 800 dólares mais ou menos, e depois subiu novamente para a casa dos 16 mil e 800 dólares. Temos vários né pessoal, acontecimentos que colaboraram para isso, visto que o cenário macroeconômico não está positivo pensando no curto prazo, mas o principal acontecimento do momento é a crise da FTX, a segunda maior corretora de criptomoedas do mundo, que afetou diversas outras empresas do setor, como Alameda, BlockFi e por aí vai. Isso acabou derrubando o mercado e trazendo um prejuízo significativo a muitos investidores, já que a FTX bloqueou seus saques. Nesse momento mesmo, a FTX já iniciou um processo de falência nos Estados Unidos e o seu CEO supostamente já está abandonando o cargo. Muitos estavam esperando uma compra da FTX por parte da Binance, contudo não se concretizou. Quando o CZ, o CEO da Binance, viu que o buraco da FTX, que o rombo da FTX era maior do que ele esperava, ele acabou saltando fora. Já o fundador da Poloniex barra criador da criptomoeda Tron, Justin Sun, disse estar pronto para socorrer a FTX com bilhões. Ele também já manifestou um possível interesse na compra da plataforma. Então não sabemos como será o desenrolar final da situação, visto que hoje o rombo da FTX está na casa dos bilhões. Contudo, sei que algumas pessoas que detinham saldo na FTX estavam conseguindo realizar alguns saques parciais pela rede da Tron. Mas não era um saque tão justo, visto que houve uma supervalorização de muitos ativos da plataforma. Alguns estavam sendo negociados 5 vezes, 6 vezes mais caro que o restante do mercado. Então o pessoal trocava por esse ativo e sacava assumindo uma desvalorização do seu capital. Tem gente também que está convertendo tudo o que tem na plataforma para Bitcoin, pois é o que menos varia em tese, aguardando uma possibilidade de saque futuro. A FTX, pessoal, ela inclusive ressaltou em seu Twitter que eles conseguiram uma linha de crédito para a rede Tron e terá uma injeção semanal de capital para facilitar o saque do pessoal. Por isso, quem tem capital preso lá, é bom ficar sempre antenado. Inclusive a FTX sofreu um suposto hack e teve aí ao menos 600 milhões de dólares drenados da sua conta. Alguns clientes que estão acessando a plataforma estão relatando seu saldo aparecer como zero, ou seja, é complicada a situação. E esse hack vem em um período bem conveniente. Está estranha essa situação. Infelizmente eu tenho muitos amigos aí que estavam com uma grana pesada na FTX, alguns com mais de 50k de dólares. É triste, mas agora é aceitar, né pessoal, a realidade do mercado que está acontecendo no momento, manter os pés no chão e ir tentando sacar sempre que possível. Eu espero de coração aí que dê tudo certo a todos vocês que detinham um saldo na FTX. E uma pergunta que muita gente está fazendo, a queda terminou? Galera, na minha opinião, tem muita margem para o mercado cair. Até porque se olharmos aqui no CoinMarketCap, o token nativo aí da FTX, o FTT, ele ainda está sendo negociado e ainda tem milhões em capitalização de mercado. Fora que a Binance, que detinha 5% da oferta total de tokens aí, FTT, não conseguiu liquidar a tempo, né, de derreter. Ou seja, eles podem liquidar esse valor a qualquer momento. E temos a questão da pressão regulatória, né, por parte dos governos e países, que depois dos acontecimentos aí como da Terra Luna, Celsius e agora essa situação da FTX, vai vir mais pesado aí do que nunca. Até porque nós temos grandes nomes aí, né, que estão ligados ao mercado, grandes empresas. E não podemos esquecer que o cenário macroeconômico não está bom para o curto prazo, por mais que no longo prazo, em minha opinião, ainda existe fundamento no mercado de criptomoedas. E algo relevante é que mesmo com a queda na inflação dos Estados Unidos, a animação do mercado não durou muito, né. O Bitcoin chegou a subir um pouco aí após a queda da inflação dos Estados Unidos, mas logo depois acabou caindo, conforme ia se desenrolando as informações sobre a FTX e as outras empresas ligadas a ela. Isso mostra que a confiança dos investidores está bem fragilizada no momento. Lógico, muitos estão fazendo uso daquela frase, compre ao som dos canhões e venda ao som dos violinos. Ou seja, estão enxergando o cenário atual do mercado como uma oportunidade em meio ao caos. Qual o meu posicionamento? Bom, primeiro, exchange não é carteira. Isso aí, né, é a frase mais dita no criptomercado e acredito que mais dita em todos os canais do YouTube, né, que trabalham com criptomoedas. Hoje, eu mantenho uma boa parte do meu capital utilizando, por exemplo, né, a minha Trezor. Eu tenho também uma Ledger, porém ela está lá em cima e eu não vou pegar ela no momento. E eu tenho também um celular antigo, um Moto G4 Plus, que eu só tenho dentro dele o backup aqui do Google Authenticator e uma carteira de criptomoedas com a chave privada de 24 palavras, né, porque eu acho 12 palavras um pouco frágil. E infelizmente eu não consegui sair totalmente ainda das amarras aí do sistema, né, das exchanges centralizadas. Eu ainda tenho saldo lá na Binance, na KuCoin, na Huobi, Trade.org, Gate.io e várias outras exchanges. Porque facilita muito na hora de fazer trades, né, quando ocorrem pumps e dumps. Faz partes. Mas essa situação da FTX nos deixou, né, uma grande lição e um grande aprendizado. Quanto à mineração, galera, eu ainda estou minerando o Ergo por conta de ser uma criptomoeda com uma boa eficiência energética. E estou também apostando, mais especulando, né, em algumas criptomoedas de mineração menores, né. Estou minerando com uma, duas plaquinhas lá nessas criptomoedas. Eu vou manter minerando até o final do ano, mesmo no prejuízo. Eu sei que muitos sabem isso, mas é bom sempre frisar. Se você tem custo energético, a mineração, ela está dando prejuízo. Simples assim. Mesmo aquele pessoal que não tem custo energético aí por deter um sistema fotovoltaico, por exemplo. Está complicado manter toda essa estrutura para minerar. Para ganhar um, dois dólares por dia, quando muito, né. Mas, como eu comentei, eu vou manter, pois eu gero conteúdo através da mineração. Eu gero testes e eu não dependo do valor minerado. Eu estou mandando a mineração aqui do Ergo, aqui para a plataforma da Huobi, né. Normalmente eu consigo fazer aí, a cada 20 horas, um pouco mais de 0.5 Ergos, né. Eu tenho vários depósitos aqui de Ergo, inclusive. Como vocês podem ver aqui na Huobi, né. Eu estou minerando o Ergo faz um tempinho. Se olharmos aqui na calculadora do Atomine, considerando todas as placas de vídeo que eu detenho, a caspa seria a criptomoeda que mais está rendendo. Lógico, rendimento e lucro são coisas diferentes. Lucro não geraria, pois o consumo energético aqui na minha situação é cerca de 0,90 centavos. Mas, na caspa, sem considerar aí as taxas da pool, taxa de uso do minerador, a quantidade de stay e invalid shares aí que a minha mineração está gerando, o custo energético e outros fatores que possam impactar na rentabilidade da mineração, eu estaria fazendo coisa de R$ 8,13 por dia. Já considerando o consumo energético, estaria tendo um prejuízo de pelo menos R$ 30,00 ao dia. Então, não está fácil. Falando em caspa, muitos não sabem, mas o algoritmo CariveHash, ele não foi feito para resistir a mineração de FGPAs e ASICs, ou seja, ele não foi feito para resistir a mineração de máquinas especializadas nisso. E por que eu estou falando isso? Porque, ao que tudo indica, a Electronic Spray já produziu uma máquina de mineração para a caspa aí que consegue minerar o algoritmo CariveHash e, inclusive, talvez outros algoritmos. A E300 fazendo 14 GHz por segundo a um consumo de 450 watts, ou seja, um consumo muito baixo, né? Porém, o preço dela é um pouquinho salgado, né? R$ 4.999. Só para vocês terem uma noção, 14 GHz por segundo faria hoje R$ 34,00 por dia. Considerando o meu consumo energético, por exemplo, faria algo aí em torno de R$ 24,00 por dia. Mas o que me chamou a atenção mesmo, nem foi essa questão aqui dessa máquina específica de mineração para a caspa, mas sim que ela está falando que terá um suporte futuro para a mineração de outros algoritmos. E o exemplo deles é o Ergo. Galera, o Ergo hoje é uma criptomoeda que se diz ser ESG resistente, ou seja, ela é resistente a máquinas específicas de mineração. Porém, nós temos uma máquina aqui falando que pode futuramente estar minerando o Ergo. Isso quer dizer que futuramente poderemos ter máquinas direcionadas para a mineração do algoritmo Autolicos 2. O ruim disso é que centraliza bastante o poder computacional, e normalmente por conta da eficiência dessas máquinas, elas acabam matando a rentabilidade da mineração da criptomoeda. Eu já vi isso acontecer com várias criptomoedas do mercado, Cadena, Dash, Decred e diversas outras. Essa máquina de mineração, ela inclusive já foi adicionada aqui no Team Headminer, faz alguns dias inclusive, e nós temos inclusive um guia aqui do funcionamento dessa FGPA, né, que está no interior dessas máquinas. Notem que nós já temos imagens, né, delas funcionando e minerando a caspa. Então se essa E300 tiver uma boa adesão aí para a mineração da caspa, é provável que as placas de vídeo, né, vão ficar obsoletas rapidamente aí para a mineração dessa criptomoeda. Galera, e vocês notaram que tanto o Hashrate quanto a dificuldade da rede das criptomoedas não está caindo, né, tanto quanto deveria? Eu acreditava que conforme muita gente ia amargurando aí o prejuízo na mineração, ia acabar saindo da rede, né? Mas ao que se parece, o pessoal está no modo Doom mesmo, né, minerando até o fim de tudo. Vamos ver, né, conforme o mercado vai se estendendo por mais tempo, por meses aí, há anos, se ainda continuaremos dessa forma. O próprio Bitcoin mesmo, o Hashrate da sua rede está subindo. Hoje está na casa aí dos 292 Hexahash. E a dificuldade, pessoal, está batendo topo histórico. 36,76 TeraHash. Isso quer dizer que nós temos mais mineradores na rede do Bitcoin, mais poder contacional, dividindo, né, a recompensa. Vale destacar que muitas empresas de mineração de Bitcoin estão no prejuízo. Se olharmos, por exemplo, a receita diária aí que é paga ao minerador de Bitcoin, ela está caindo cada vez mais, né, no último ano. Podemos até entender isso, né, porque o Bitcoin está em queda. A cotação do Bitcoin em dólares está em queda. A dificuldade da rede está subindo. Então, é fato que o minerador vai acabar recebendo menos em dólares. Bom, pessoal, o vídeo foi esse, bem rápido, só para trazer algumas informações a vocês. Tamo junto, sucesso. E eu estou sempre, né, no modo Doom Slayer. Só acaba quando acaba.